Oi gente, bom dia! Hoje já é dia seguinte, ainda tá nublado ali, com um pouquinho de nuvem, mas saiu um solzinho. Eu vou agora tomar o meu café e, né, a casa me espera. Vou dar uma ajeitadinha na casa, mostrar pra vocês aqui como tá. Computador aqui, meu marido tava usando. Gente, o HD, o HD interno queimou, perdi um monte de coisa. Vídeo, foto, vídeo do meu sobrinho, um monte de coisa. Tentando nem pensar, mas enfim. Aqui, prato continua ali pra ser guardado, que eu não guardei. Prato sujo. Aqui fora, tenho que tirar essas coisas, né, dobrar, guardar. Ali dona canela, tem um monte de entulho pra jogar fora ainda, que tá ali, a gente nem jogou ainda. Canela ali, brincando. E é isso. Gente, tem jeito, né? Limpei a casa, dei aquela geral, o banheiro tá tudo limpinho. É o chão onde meu marido colocou, colocou pra aspirar. Mas já tem que dar uma varridinha, principalmente, que quando ela tá ficando lá fora, ela enfar e entra dentro de casa, enfim. E aí tá sujo. Eu tirei a manta pra lavar. O sofá tá um pouquinho sujo também. Acho que eu vou comprar mais daquela espuma, pra eu dar uma limpeza aqui nessa parte do assento e depois colocar a manta limpa. E é isso. Casa, todo dia você tem que fazer um pouquinho, porque senão vira uma zona, né? Então, vou dar essa ajeitadinha agora, tomar meu café, dar essa ajeitadinha, mostrar pra vocês. E é isso. Tchau. Gente, aqui no meu armário, eu tô querendo fazer um vídeo, né? De organização. O que realmente eu preciso organizar. O meu armário, assim, ele é um tamanho até bom, só que sem os organizadores, acaba que não fica. Essas xícaras aqui são mais antigas, né? Mas, assim, servem muito bem. Mas já estão velhinhas, umas com esses descascados. Eu tô pensando se eu vou mantê-las ou não. Porém, ganhei essas xícaras aqui, tem prato, enfim. Eu nem tenho muita coisa, né? Recentemente, muito copo meu tinha quebrado. Aí, minha mãe comprou esse aqui pra mim, né? E aí, eu preciso organizar. Só que, realmente, sem os organizadores, não tá dando muito certo. Então, até dei uma olhadinha na Shopee, né? Pra comprar alguns organizadores. E vou ver se eu dou um jeito nisso aqui. Vou até organizar aqui, ó. Mas não tá tendo muito espaço, não. Preciso gente dos organizadores pra otimizar esse espaço aqui. E aí, gente, tchau. E aí, gente, tchau. E aí, gente, tchau. Some times you need to go Take a step back To see the truth around you From a distance you can tell Ah, ah, ah Ah, ah, ah Gente, geralmente, durante o meu café, eu costumo colocar um vídeo no YouTube e ficar assistindo, né? Mas, meu celular tá um pouco descarregado e eu tô gravando aqui pra vocês, então acho que hoje não vai dar pra assistir. E, como eu só tenho o meu celular, né, pra gravar e pra assistir, então acaba que toda vez que eu tô gravando pra vocês, eu coloco o celular no Não Perturbe, né, pra não ficar vindo notificações. E é isso, porque não tem câmera, não tem dinheiro pra câmera, então a gente se vira como pode. Ai, sujou. É, gente, o glamour, ele não dura muito tempo, né? A gente toma um café, tudo bonitinho, arrumadinho, aí ó, que já espera a gente, né? A realidade da dona de casa. Lava prato, ainda tenho que tirar aquela roupa, fazer a carne moída e tudo isso na correria, porque eu preciso trabalhar ainda hoje, então tem que ser o mais rápida possível, vou começar logo. Bom, não limpei o fogão, porque não tá muito sujo. Hoje eu vou cozinhar, então, deixar pra limpar depois. Aqui também eu vou utilizar a pinta, eu não sequei direito, pratos escorrendo. Bora ajeitar aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ele comprou de dois tipos, gente. Essa aqui até ficou assim, ó. Mas ele comprou patinho e musgo, né? Que é uma carne mais superior. E eu vou misturar as duas. Acho que vai ficar bom. E aí, só isso. O arroz já tá pronto. Eu nem vi se tem alguma coisa pra fazer salada, mas eu vou fazer aqui rapidinho. E os pratos, se eu não secar agora, eu peço pra ele, quando chegar do trabalho, secar certinho e guardar. Quando a gente vai cozinhar e verifica que a cebola acabou, não tem jeito, né? Pedindo o vizinho. Acho que ele tá aí em casa. Vou verificar, vou pedir pra ele um pouco de cebola. que eu preciso fazer logo essa carne. Canela cavucadeira. Parece um tatu. Seu pai tá aí, Luna? Não tá o carro. Bruno? Seu pai tá aí? Pera cebola. Canela, hein? Canela, hein? Pera cebola. Tchau. 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 Se inscreva no canal. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, ali estou finalizando a carne, vou esquentar o arroz e o feijão que já estão prontos. Quando eu estou no turno da manhã, essa é a minha rotina. Não estou acordando tão cedo, né? Então assim, já acordo, tomo meu café, dou uma ajeitada, principalmente aqui embaixo, que é onde acaba sujando mais, né? Por conta da cozinha. E é isso. Vou tomar banho, me arrumar pra ir pro trabalho. E é isso, gente. Obrigada pra você que assistiu até aqui. Um beijo. Curte esse vídeo, compartilhe, tá bom? Vai me ajudar muito a divulgar o canal, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. E aí